Faz aí que é besteira, legal só skiri, 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 skiri Skiri, skiri, skiri Skiri, skiri, skiri Skiri, skiri, skiri Skiri, 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 skiri Skiri, 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 skiri E a happy E a happy We are here at Little Vigay We are here now We are here We are here Alright It's a little bit It's a little bit It's a little bit It's a little bit How do people come from? There are many people here Yes Yes He's here We are here We are here There are many people Can you buy a logo? Here It's a little different Yes You need to buy your слов O que você tem aqui? Isso é muito bom! Isso é muito bom! Então, sobram de gente aqui. Vamos lá para o Knife Market de Gapan. Vamos lá para o Little Vegan. Um segundo canto A tamanho na O opção dos Mais em um Então tem um A gente pode ir para a brecha Um Essa é a história Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não é meia falar Não, não é? Não é? Não, não é? Não, não é? E aí? vamos nos juntar a gente pode sair Letra! Amém! Gostou! Gostou! Muito bem! Fácil! 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 3 Ata toa? O Divisoria Ai bota a Divisoria e Não. Não. Ata Três. Vamos pra lá. Ata a� Ata é ato Olha, muito bonito. Não tem policiais O que é isso? Caralho! Ainda assim. Ainda assim. Ainda assim. Mga madame. Sir, 15 na po. R$39. R$39. Olha o baco. Olha o baco. Olha o baco. Olha o baco. Olha o baca. Olha o baca. Olha o baco. Olha o baco. O baco. Hap. o 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